Você está acompanhando a rádio JP Brega, PB JP Brega, PB Se eu canto e danço e me apresento pra você Acendo, mando beijo e você não tá nem aí pra mim JP Brega, PB Aquela tá em um rio e eu não sei o que fazer Seu olhar me despertou assim que eu vi você Você me olhando de lado, eu sei que tá afim Razão pro nosso amor, eu e você Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Rádio JP Brega, PB Tocando o melhor do Brega João Paulo, o amante do Brega Sorriso me encantou, você olhou pra mim Meu coração acelerado, eu canto pra você Acredita que você veio me fazer feliz Sofrendo o tempo todo, esperando e você diz Foi bom ficar todo esse tempo, mas sei que tá no fim Meu coração sofrer mais uma vez Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Rádio JP Brega, PB Apoio, Joel, divulgações Barueri, São Paulo Sou lindo, mandou beijo e abalou meu coração Sei que fiquei acanhado e cantei com emoção Tentei resistir esse amor que foi mais forte que a paixão Você me olhava de um jeito e querendo me beijar A sensação do beijo imaginar Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim Sei que ela tá, 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 gostando de mim Sei que ela tá, 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 eu também afim JP Brega, PB Rádio JP Brega, PB Rádio JP Brega, PB Tocando o melhor do brega João Paulo, o amante do brega JP Brega